Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto Instituto e Vestibulado do Enem 2017, Prova Amarela, questão 108, que diz o seguinte. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm se desenvolvido para monitorar a concentração de amônima, gás tóxico em calor, em grandes avícolas. A polianilina, acho que eu acertei, é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência, olha, sem amônia, na ausência de amônia, a polianilina se comporta como resistor ômico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então está aí potencial elétrico e está aí a corrente com uma pegadinha, porque a unidade, a gente volta a isso. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a. Bem, a pegadinha está aqui, não está em ampere, está em ampere que multiplica 10⁻⁶, você faz a conta e depois a outra pegadinha está aqui. Ele não quer a resistência dela sem amônia, ele quer a resistência dela com amônia. Então o que você tiver, você vai ter que multiplicar por 4 depois de calcular a resistência. Bem, diretamente, a gente tem como calcular a resistência dela aqui sem a presença de amônia. Então, U é igual a IR, então a DDP, por exemplo, de 0,5 volts vai me dar uma intensidade de corrente de 3, mas não é 3 ampere, é 3 que multiplica 10⁻⁶, aqui, ó, a pegadinha da questão aqui, cuidado com a unidade, multiplicado pela resistência. Então a tua resistência vai ser 1,5 dividido por 3 vezes 10⁻⁶. Então a resistência vai ser 1,5 vezes 10⁶, dividido por 3. Vamos fazer o seguinte, ó, ó, 15 vezes 10⁵. Alguém está chateado comigo, eu tirei um 10 daqui, coloquei um 10 aqui, enxergaram? Dividido por 3, então a sua resistência aí vai ser 15 por 3, 5 vezes 10⁵. Aí deve ter uma resposta lá te esperando de boca aberta para você cair na segunda pegadinha da questão, porque ele não quer essa, ele quer a resistência na presença de amônia. Então você tem que pegar esse valor aí e multiplicar por 4. Então você vai ter 20 vezes 10⁵, que é a mesma coisa que 2 vezes 10⁶, ohms. Então vai lá, 2 vezes 10⁶, ohms, letra E de estapafúrdio, uma questão fácil, tranquila, mas com não menos do que duas pegadinhas e para mim, o cuidado de falar certo o nome da substância, né? Eu espero que eu não tenha atropelado isso horrivelmente. Então deixe aquele like, compartilhe com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.